Esse é um corte do meu canal principal, Duda Garbi. Curte aí. Hoje em dia, acho isso feio o que eu vou dizer, que é estereotipar o jogador. Mas hoje em dia me parece mesmo, até por ter mais facilidade as informações, ter mais acessibilidade as informações, que tem muito cara que se preocupa muito mais com... Mais questionador, né? O jogador me parece que não só recebe a informação, tá bom, vou correr, tá, mas por que eu tô correndo? Por que eu tenho que fechar a linha? Por que eu tenho que encurtar aqui? E tu, pelo jeito, tu já fazia isso pra se interessar, pra ser treinador, é isso aí, né? E outras coisas... Tu tem um jogador questionador lá? Tenho, tenho. E eu acho muito bacana isso, eu gosto, porque... Mas daí os caras entram na tua sala... Não, o cara entra na sala, eles no treino falam, pô, o Carpa, ele não tem... Ah, o professor, o Carpa, ele já virou amigo, eu não tenho problema, pra mim não é isso que move o respeito, né? Então eu dou essa liberdade, se a gente fizer assim, se acha que não fica melhor, porque não tá dando tempo pra eu sair a hora que a bola roda, não, então vamos tentar fazer assim, então não tem problema, a gente vai ajustando algumas coisas, eu não abro mão, sou meio teimoso, mas outras a gente abre esse diálogo aí, porque é importante ouvir quem tá executando. A gente sabe que quem tá ali dentro, você jogou, você sabe, André? Obrigado. Quem tá ali dentro é difícil, é difícil. Então, tem algumas situações, só quem viveu ali sabe que tem algumas particularidades. É, porque esse treinador, jogador, é muito bom, né? É, isso facilita, isso ajuda, é como o cara tá pensando, e você sabe que às vezes você quer uma situação de... Sei lá, o cara às vezes teve uma transição ofensiva, veio defensivamente, fechou a linha, a bola chegou no jogo, você sabe que, pô, ele tá cansado, a pele inchou, bateu, voltou, é hora que você não tem como o cara acelerar o jogo de novo, sabe? Então, essa sensibilidade, eu acho que... É, é importante. E ajuda, ajuda a entender um pouco. E o teu contrato com Juventude até quando? O meu contrato com Juventude, eu tive algumas situações agora pra abandonar, abandonar não, né? Pra deixar o projeto, né? Ah, do Cruzeiro? Em Série A. Ou eu viajei? Não, teve também essa... Que eu li aí, me sopraram. Assim, Duda, o mesmo comportamento que eu tive com a Água Santa, na oitava rodada do Paulistão, que são 12 jogos, eu tive alguns convites e eu falei, não, eu quero começar e terminar. Eu não quero esse rótulo de galho em galho, ligou, vou, aumentou, vou, tal, aquela coisa. Eu sei que talvez na minha carreira toda eu não vou conseguir fazer isso, e em algum momento o ciclo vai ser interrompido por parte do clube, ou por uma proposta que não tem como eu dizer não pra determinados clubes. Mas é, faltando 11, 12, 13 jogos pra terminar esse projeto, que tá sendo até então vitorioso e tão comprometido comigo, todo o clube, diretoria, torcida, os atletas, eu não abandonaria. Eu falei, não, vou até o final, vou terminar o que a gente começou. E aí o Juventude me fez uma proposta em cima disso, até pela valorização da continuidade, de prorrogar o contrato até o final de 24. E aí eu prorroguei até o final de 24. A gente pretende cumprir, se não acontecer nada de extraordinário, né? Mas a gente sendo uma Série A, uma Série B em 2024, mais um time do Rio Grande aí, bem representado. Então tu estarás no Gauchão no ano que vem. Estarei pela primeira vez no Gauchão, porque eu fiz quatro estaduais na minha carreira, foram quatro paulistões, então pela primeira vez um cenário diferente, pra mim vai ser muito... Ah, isso é legal. Muito importante viver isso, aprender, entender as particularidades desse estadual, né? Ah, é o charmoso. É, então pra mim... Mas assim, vamos primeiro concluir bem... Não, vamos pensar na Série B agora. É, vamos concluir esse projeto. Gostou desse corte? Vai no meu canal principal, Duda Garbi, e vê a entrevista na íntegra.